Eu tive alguns momentos em que eu senti não ter o título. Tinha medo de não conseguir, sabe? De ter trilhado um método, digamos, não tradicional, né? E depois chegar e não conseguir chegar onde eu queria. Eu tinha muito medo. Às vezes voltava o paciente porque, olha, lá diz que você não tem o registro lá que precisa. Então, isso mudou, claro, vai te deixando triste, vai te deixando frustrado, né? E eu falei, não, eu preciso ir em busca mesmo, né? Pra poder não passar mais por isso. E aí fiz a primeira prova e não passei. E aí fui até você. Como que você ouviu falar de mim? Foi a minha tia, quando eu fiz a pós-graduação, que você ainda era professora lá. Ela me falou, Renata, tem uma pós-graduação que é a Mona Lisa da aula. Eu tenho certeza que lá você vai ter uma boa formação. Então, eu fiz os dois anos da pós-graduação e fiz os quatro anos de ambulatório. E aí, hora de fazer a prova do título, né? E aí, nesse momento, eu não me sentia preparada. Aí, quando eu fiz o seu curso, eu usei aquele material durante os outros três anos seguintes até eu passar na prova, né? E foi realmente um material que me ajudou muito. Isso despertou uma visão diferente. É na hora de estudar, de pegar certas nuances, de pegar certas manhas, entre aspas, né? Apesar de não ser impossível de passar, é uma prova difícil. Você tem que estar muito bem preparada para ela, né? Resolvi fazer o curso. Terminou o curso que a gente fez a prova. E aí, me veio a boa notícia que eu passei de primeira, né? Porque não tem explicação essa felicidade. Quando você tem o título, parece que a coisa flui de uma forma menos pesada, né? Você consegue bater o seu carimbo ali, escrito endocrinologista, com o seu CRM, com o seu RQ do lado, que daí você quer pôr RQ em todo quanto é lugar, né? E assim, eu cheguei onde eu queria, assim, mesmo ter uma vida tranquila, né? Trabalhar em ambulatório, que é uma coisa que eu acho tranquila, eu acho gostoso, sabe? Valeu a pena.